São como veias, serpentes dos rios que trançam o coração do Brasil Levando a água da vida, do fundo da terra, ao coração do Brasil Gente que entende e que fala a língua das plantas dos bichos Gente que sabe o caminho das águas, das terras, do céu Velho mistério guardado no seio das marcas sem fim Tesouro perdido de nós, distante do bem e do mal Frito do pão canal Vem, vem, voas na área Vem, 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 vreo Vem, vreo Lá, vreo Vem, vreo Vem, vreo Legenda Adriana Zanotto